Eu não aguento mais essa fábrica, velho. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar aqui dentro. Não tem nenhuma marmita pra gente comer. Pelo amor de Deus, eu tô morrendo de fome, velho. Eu só encontrei uma buchada no meio do caminho. Ruim ainda, nem passou uma buchada boa. Aquela buchada me deu fome de arre... Olha só quem eu achei! BOOM! Devolve minha mão, piranha! Finalmente te encontrei, eu tava te procurando. Meu Deus do céu, mas tu é feio pessoalmente, de misericórdia. Eita, mamãe, mas ele é feio, parece um cão chupando manga. Verdade, né, Anabelle? Tá desnutrido o menino ainda, parece uma lagartixa. Mas eu fiquei sabendo que foi você que comeu a minha buchada, isso é verdade? Ser de nada não, rapaz, sai pra lá. Tu acha que eu sou trouxa, né? Eu posso ser feia, mas não trouxa. Como a sua punição, você vai ter que passar de três jogos. Se você conseguir os três jogos, eu te dou o código pra você pegar o trenzinho Thomas. Primeiramente, você vai ter que conversar com o Cleitinho. É aquele coelho lá que parece um urubu. Mas você tem que tomar cuidado, porque todos os jogos são estilo hardcore. É, ninguém te chamou na conversa não, viu? Só fica quieta aí. E eu acho bom você conseguir passar desses jogos. Porque senão eu vou te achar. Eu vou te quebrar na porrada, viu? Eu vou pegar uma buchada, eu vou enfiar ela no meio de sua guela. Se eu te achar no meio do caminho, eu te dou uma bicuda. Então eu acho bom você ficar esperto, hein, menor? Porque eu posso estar em todo lugar. Que merda foi?